MC Robs na voz, pega a visão, eu não é que novamente, vinte e cor está no som Toda vida correndo atrás, pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar, manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais falta gás, geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora E vê tudo mudando, na batalha dia após dia 5 que a vitória tá chegando Muito Trump correria lá de cima, Deus vê o meu esforço Muita proteção num mundão de maldade, mais um sonhador nessa grande cidade Fé no pobre louco, sou pecador, mas sou filho de quem tem o perdão Quem conhece o meu coração, que me deu uma segunda chance Meu amor, tava junto mesmo sem um cifrão Sabe que se eu tiver condição, vai ser tipo a princesa de Londres Na minha aliança tem seu nome Vai usar lili roupa da planet e tome Joias, Luib, 2, 1, 2, VIP e o Paco Rabanne MC Robs na voz, é o Max novamente Toda vida correndo atrás, pra fazer esse jogo virar Vem a situação melhorar, manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais falta gás, geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora Peter Coringa nunca nunca mais falta gás, pra fazer esse jogo virar Toda vida correndo atrás, pra fazer esse jogo virar Vem a situação melhorar, manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais falta gás, geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz, só trabalhando em casa agora Não tem nenhum Deus vem porノ Não tem nenhum Deus vem por do lado Existe aimated segurança, devia mudar em casa agora E por fim, vocêpinando em casa agora E por fim, vocêicação vai ter cada vez mais E é o caso do mundo ninguém E por fim, você吗? Est아� Amor quente muda em casa agora Manda toda